E aí está Portugal nesta final e Adriano, tenho que ser muito sincero contigo, há um atleta que eu queria muito que levasse uma medalha neste Europeu e esse atleta é Martim Dias. Eu também acho. E Miguel Bravo. Claro, Miguel Bravo também. Tem feito provas brilhantes. Aí está dada a partida para esta prova americana, Itália na frente, segundo lugar está a França na terceira posição, está ali o Martim Dias, quarta posição para a Espanha, quinta posição para a equipa holandesa. Que mistura nesta final, forte Adriano, muito forte. É incrível, João, grande transmissão, todas as equipas são muito boas, estão-se a controlar mutuamente, Itália a assumir o esforço da prova, Espanha, França, Holanda, Portugal não quer se ter a posição e bem. É muito forte neste movimento, João Miguel Bravo, não é verdade? De frente muito bem ao português. Muito boa transmissão. Portugal na frente. Itália, Espanha, Néderlandes por fora e França. Atenção, Portugal. Atenção, Portugal. Atenção, Portugal. Atenção, Portugal. Atenção, Portugal, Néderlandes e Espanha. Ninguém quer dizer que a Espanha vai puxar agora, e a Néderlandes também. Portugal vai defender a posição. Sim, João? Aí está a transmissão por Reiraça de Portugal. Está ali na terceira posição. A primeira posição é ocupada pela Itália. Em segundo lugar está a França, terceiro lugar para Portugal, quarto lugar para a Holanda. Entra ali o Espanhol a tentar puxar Martin Dias. Está difícil a vida de Portugal nesta prova, mas já sabem como são os portugueses. É a alma lusitana. Aí está a Itália no primeiro lugar, segundo lugar para a França, terceiro lugar para Portugal, quarto para a Espanha, quinto para a equipa da Holanda. Aí está a Espanha com uma advertência. Boa saída de Portugal. Consegue marcar ali posição no segundo lugar. A França ali na frente a controlar o pace no ataque da Itália por fora. Vai chegar à primeira posição. A segunda posição está na França. A terceira posição para Portugal. Nova transmissão. Transmite bem a Itália. Transmite bem a França. E Portugal mantém o terceiro lugar, Adriano. Sim, estão os cinco juntos. Há ali uma ligeirazinha de diferença depois de cada transmissão que mantém Itália, França e Portugal. Espanha e Holanda caem um bocadinho para trás, que é recuperada pós-transmissão. Vamos ver com o alongar da prova como é que isto corre. Faltam seis voltas para o fim. Six laps to go. Aí está a nova transmissão. Portugal ocupa a segunda posição. A primeira posição é ocupada pela Esquadra Azurra. No terceiro lugar temos a França. Há algumas voltas ainda para disputar. Vamos ver onde isto vai dar. Boa transmissão de Portugal novamente. Boa transmissão, João. Itália e Portugal forçam a pace. Agora a Spaniel, a Néterna e a França estão atrás. A França não gostarão. Vai para o interior. Muito bom push. E agora Portugal e Itália. Portugal neste preciso momento vai fazer transmissão. Fazem taca-taca. Diogo Marreiros passa para primeiro lugar depois desta transmissão. Excelente transmissão de Portugal. Lá vai, lá vai o cavalo lusitano. É o Diogo Marreiros. Na frente da prova segue a Itália, segue a França. Espanha no quarto lugar. Quinto lugar para a Holanda. Nova boa transmissão. É Martim Dias. Vai fechar. Faz-se no primeiro lugar Portugal agora na Liga da Meta. Três lapses para ir. Três lapses para ir, João. E temos uma peça de três. Itália por dentro. Portugal está na posição. França. Oi, pôr, pôr. Temos queda de Portugal. Queda de Portugal. E neste momento os portugueses vão fazer a transmissão. Aí está a transmissão feita de Portugal. Ficou para trás. Na frente está a Itália na segunda posição. A equipa da Espanha na terceira posição. A Holanda queda infeliz da equipa portuguesa. Estava a andar mesmo muito bem. Portugal é desclassificado. Não consegue mais nada nesta prova. E vai a Itália na frente da prova. O segundo lugar está a Espanha. No terceiro lugar está a Holanda e a Itália. É a campeã europeia. A equipa italiana. A기로ia na terceira posição. Se inscreva no canal.